Boa esperança! Uma capivara albina foi flagrada na cidade. O quê? Põe no ar. A capivara albina foi flagrada dando um passeio no Lago dos Encantos. Lá na cidade, a cena é bem comum, mas a albina chamou a atenção. Nas imagens, ela parece ser cinza, mas é porque estava molhada. Logo depois do registro, ela entrou no lago e não foi mais vista. Olha a habitar, olha!